Michael Johnson vs. Mork Giacchiesi se encontraram hoje no UFC Fight Night, Thompson vs. Holand. Luta muito movimentada, primeiro round Mork Giacchiesi, abusou dos chutes diretos e venceu o primeiro round. No segundo round Michael Johnson achou a distância e soltou mãos duras no Mork Giacchiesi. Mesmo com 36 anos Michael Johnson parou Mork Giacchiesi que vinha de duas vitórias seguidas e saiu vencendo por decisão unânime. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal!